Alô Brasil, mais um vídeo, não é mais um vídeo da Liguey, tchau vídeo de hoje é rápido, informativo, simples, porque a gente notou que tinha uma galera com umas dúvidas ainda, recorrentes em Radalab e Melano Sissi, sim, que vocês falaram, meu Deus, acho que a Joyce veio anunciar que Skin Aqua vai começar a vender, não é agora ainda Brasil, mas a gente tá muito esperançoso que eu vou dar essa notícia logo menos, quando eu falo logo menos, é logo menos mesmo, mas por enquanto, vamos aproveitar pra tirar alguma das dúvidas da galera, essa pode ser a sua dúvida, e também, você que não sabe qual é que é, que é que você usa pra isso ou praquilo, hoje você vai aprender Brasil, simbora! A primeira pergunta é sobre a linha azulzinha de Radalabo, que é a linha Shirojum Premium, tá, a gente tem a venda dois produtos dessa linha aqui no Brasil, que é a Premium Lotion e Shirojum Premium Milk, tá, essa é uma linha clareadora e hidratante de Radalabo, e a pergunta é a seguinte, porque eu até entendo, a galera tem dúvida, né menina, porque clareador e dia, luz do dia, às vezes a pessoa fica meio confusa, posso usar a linha Shirojum durante o dia, já que tem ácido tranexâmico na composição, então vai outra informação que talvez você nem soubesse, é que a linha Shirojum é clareadora exatamente porque é uma linha que tem ácido tranexâmico na composição, que é um ativo uniformizador da pele, clareador aí, que tem o poder de uniformizar manchas daquele iluminado, inclusive muito usado no tratamento de melasmas, tá? O ácido tranexâmico já usado há bastante tempo no Japão, agora a gente começa a ver mais produtos aqui no Brasil que possuem ácido tranexâmico, mas ele é um ativo clareador, inclusive considerado uma quase drug lá no Japão, Brasil, tamanha a quantidade de estudos que comprovam o poder clareador desse ativo. Mas já respondendo a pergunta aqui, antes da gente falar mais do ácido tranexâmico, só pra você não confundir, sim, você pode usar tranquilamente a linha Shirojum Premium durante o dia, porque o ácido tranexâmico, ele não possui nenhuma ação irritativa na pele, tá? Quando a gente fala ácido, a galera já, meu Deus, vai me queimar? Mas ele é um ácido, é, zóia, vamos botar assim, gentil, tá? Pra gente poder entender mais. Outra coisa que também é interessante sobre o ácido tranexâmico, acho que muita gente não sabe, é que ele age por uma via diferente da maioria dos clareadores, que agem ali, inibindo a ação da tirosinase, né, que é uma enzima ali importante no processo da formação de melanina, o ácido tranexâmico age inibindo a ação da plasmina, tá? Que é uma outra enzima aí, tá? Então notem que é um outro meio, não sei se vocês conseguiram entender, mas assim, Brasil, imagina que a gente tem um outro meio de ação aqui com o ácido tranexâmico pra agir clareando e uniformizando o tom da nossa pele, pegaram? E já que estamos falando da linha Shirojoon Premium, a próxima pergunta que a galera sempre faz é a diferença da Shirojoon Lotion pra Shirojoon Milk, tá? Porque são texturas diferentes, vocês vão notar aí que Shirojoon Lotion a gente tem uma textura líquida, aquosa, tá? E Shirojoon Milk é um creminho, Brasil, ó, um creminho que também é fluido, mas ele tem uma consistência um pouquinho mais densa, tá? Que inclusive eu sou muito fã, mostro sempre usando pra vocês. E a diferença é que na composição do Shirojoon Milk a gente tem Squalano também. O Squalano é um ativo maravilhoso também, ele é um lipídio, né? Ele é um lipídio inclusive que ajuda a reforçar a proteção da nossa barreira cutânea, melhorar a hidratação da nossa pele, porque segura mais a hidratação, inclusive aumenta a elasticidade, tá? O ingrediente ali de nutrição super importante pra nossa pele. Então é uma proposta mais bacana pra você que tem uma pele mais seca ainda, tá? Ou mais madura, que precisa ainda mais dessa intensidade de hidratação. Inclusive você pode usar os dois juntos, tá? Pra um intensificar o outro, não tem nenhuma contra-indicação não. Eu mesmo muitas vezes faço isso, assim, se é à noite eu preciso de mais hidratação, porque à noite eu gosto de dar aquela nutrida mais power na minha pele, eu uso a lotion, tá? Do Shirojoon Premium. E depois eu uso o Milk pra meio que dar aquela selada e segurada mais a hidratação que a lotion me propôs. Pegou? Vamos pra próxima. O que é o efeito preenchedor do ácido hialurônico? Essa pergunta é maravilhosa, porque muita gente, né, fica meio confuso quando a gente fala, mas eu sei que você que me assiste sempre está ligado, já está careca de saber. Primeira coisa, vamos saber que o ácido hialurônico, ele é produzido naturalmente pelo nosso organismo, então quando a gente usa um hidratante com ácido hialurônico, a gente tá fazendo só uma reposição, tá? Inclusive ao passar dos anos, conforme a nossa pele vai envelhecendo, vai enguiçando, essa produção vai diminuindo e vai ficando meio defasada, vai faltando, sabe? Começa a ficar escassa. Então por isso que é bacana a gente fazer essa reposição. O ácido hialurônico, ele tem o poder de absorver água, tá? Ele puxa água pra ele e ele faz isso exatamente nas nossas células. Imagina que a nossa pele, né, que é a nossa proteção, nosso escudo, já falei várias vezes, tem uma célulazinha do lado da outra e quando tá ressecado tudo isso, as células estão meio murchas ali, meio vazias, fazendo com que espaços se formem entre uma célula e outra, deixando uma passagem ali mais fácil pra agentes externos entrarem. Pegaram? Então com a sonda hialurônico, a gente vai pegar essas células, elas vão inflar, porque elas vão puxar água pra elas e vão impedir esse espaço de se formar, fazendo com que a nossa barreira cutânea fique mais forte, tá? Fique mais ali, pau, ele não deixe nada de ruim entrar. É por isso que a hidratação da nossa pele é tão importante, porque uma pele mais hidratada é mais forte e mais protegida. E é por isso que o ácido hialurônico é tão importante também. Inclusive porque ele existe naturalmente na nossa pele, 56% da produção que a gente tem no organismo está na nossa pele, mas isso vai decaindo durante os anos. Por isso que você vê que a sua pele começa a ficar ressecada, com aspecto envelhecido, e é por isso que ela está precisando de hidratação, ácido hialurônico. Próxima! A partir de qual idade é indicado usar o Alpha Lotion? Vamos lá, porque a linha Alpha é a linha destinada a peles mais maduras, tá? De rada lábua, exatamente por causa da composição, que é uma composição um pouco mais power ali, que inclusive ajuda na elasticidade da pele. Pra quem está ali meio sem colágeno, começando a perder colágeno, o negócio está meio derrubado, é uma linha um pouco mais power. No entanto, não é assim, desse jeito que a gente pensa, sabe, a partir de tal idade, então eu posso usar. A condição da nossa pele está muito mais ligada ao como a gente vive, né? Vários fatores genéticos e tudo mais, do que a idade em si. Você pode ter uma pessoa ali de 40 anos, que está tudo, está com tudo em cima, e uma de 30 que está derrubadíssima, né? Então fica muito subjetivo a gente falar que, ai, a partir de 40 anos, você pode usar a partir de qualquer idade, que você sinta a necessidade já dessa melhorada na elasticidade também da sua pele. Pegaram? Então, assim, eu mesmo Joyce, desde os 20 eu já uso Alfa Lotion, né? Eu tenho 32 hoje, Brasil, então notem. Quando eu já achava que a minha elasticidade podia começar, claro, também exagerei um pouco, pode até ser, mas até no meio preventivo, sabe? De eu começar a achar que minha pele está ficando com menos elasticidade do que eu tinha, eu já começar a querer, né, dar uma melhorada nisso, a gente já vai fundo, entendeu? Então não tem tanto a ver, assim, sabe? Tem mais a condição da sua pele, mas pode usar a partir de qualquer idade que você sinta a necessidade. Próxima pergunta aqui é sobre melasma. A pessoa está falando, tem o melasma? Posso usar as linhas de Radalab, Melano, Cici? Vamos lá, não tem nenhuma contraindicação, tá, gente? Claro que você que tem melasma pode usar tranquilamente, ainda mais a linha Shirojunk, que tem a tranexâmica na composição, ali que a gente fica, né, mais na loucura, porque é um ativo que já é usado no tratamento de melasma, mas vale sempre a gente lembrar de procurar um dermatologista, né, porque o melasma é uma condição crônica ali, então você vai sempre ter que tratar aquilo, às vezes entra até com medicamentos, mas você pode usar tranquilamente a linha de Radalab e de Melano, Cici. Já pegando esse ganso, galera, porque a outra pergunta é qual o melhor produto para clarear melasmas? Bom, primeiro assim, vamos falar, não tem nenhum produto específico de Radalab nem de Melano, Cici, que é pra melasma, né, que eles falaram esse produto é pra melasma. No entanto, vocês viram que eu falei que na linha Shirojunk a gente tem o astronexâmico, que é um dos ativos mais usados no tratamento de melasma, então a gente já tem aí, né, um ativo aqui numa linha. Já Melano, Cici, a gente sabe que no Japão é totalmente voltado, indicado pra quem quer realmente clarear, iluminar a pele, uniformizar o tom da pele no geral, diferente do Brasil, que a gente já pensa em vitamina C, já pensa em prevenção de envelhecimento da pele, já pensa em antioxidante, então a gente sabe do grande poder clareador da vitamina C. Eu, Joyce, usaria a linha Shirojunk e Melano, Cici, mas claro, sempre procurando um dermatologista, buscando ajuda, porque como a gente sabe que é uma condição crônica, né, a gente às vezes tem que entrar com medicamento, né, então o Brasil tem outras terapias também que podem nos ajudar mais ainda no melasma, mas assim, eu ficaria com essas duas que eu falei aqui. Alegria. Tenho rosácea? Posso usar as linhas de Radalab e Melano, Cici? Vamos lá, pode sim, por quê? A gente fala é nome de vários ácidos, aqui é astronexâmico, ácido alderônico, mas todos os ácidos que compõem a linha de Radalab são ácidos gentis, tá? Ácidos mais hidratantes, que ajudam mais na barreira da nossa pele, de proteção, não há nenhum ácido ali que vá realmente sensibilizar a sua pele, geralmente rosácea, tem esse porém da pele ser extremamente sensível, né, e reagir a esses tipos de produtos que promovem ali uma, como é que a gente fala? Uma irritação da pele, né, coisas que a gente não vê aqui nos produtos de Radalabo e de Melano, Cici, que a gente tem aqui no Brasil, então não tem nenhuma contraindicação, mas sempre buscando ajuda do seu dermatologista. Outra pergunta é se gestantes e lactantes podem usar os produtos e também não há nenhuma contraindicação, sim, podem usar, claro que sempre conversem com o médico de vocês, mas não tem nenhuma contraindicação, tanto para a linha de Melano, Cici, quanto para a linha de Radalabo. Essa outra também é jóia porque adolescentes podem usar, você é jovem, você já está querendo começar a cuidar da sua pele, pode usar, Brasil? Olha, não tem nenhuma contraindicação, a resposta é sim, inclusive no Japão, a partir dos 10, 12 anos, a galera já está cuidando da pele, ainda mais a partir dos 12, aí que a galera está sim cuidando da pele, porque eles iniciam cedo, tá, ainda mais o uso de hidratantes, proteção solar, que é a coisa mais importante aí, Brasil, que a gente não pode esquecer, então, adolescentes podem usar sim, tranquilamente, bora cuidar da pele desde cedo, que vai ser somente alegria. Tem duas perguntas, que eu já meio que vou emendar uma na outra, para a gente já dar, né, Brasil, esse tchan aqui, porque elas têm super a ver. Posso usar a linha de Melano, Cici, à noite? E outra, se eu só puder usar uma vez ao dia, é melhor usar de dia ou à noite? Bom, vamos lá. Primeira pergunta é sim, você pode usar à noite, pode usar de dia, pode usar a hora que você quiser, mas, se você puder escolher somente um momento para usar, sendo de dia ou à noite, o mais recomendado é que você use durante o dia, porque a vitamina C, ela tem esse poder ali de neutralizar os radicais livres, que a gente sabe que são gerados a partir da luz solar, né, então, imagina que você está saindo, né, só que eu estou formando radicais livres, e para você neutralizar eles, a gente tem a ação da vitamina C aqui, que vai te ajudar. A gente faz isso, né, sozinho no nosso organismo, já te expliquei, só que durante os anos, a gente começa a falhar e não conseguir neutralizar direitos dos radicais livres, que estão ali para fazer uma zuquizira na nossa célula, é isso que vai causando envelhecimento na nossa pele. Então, essa ação que vai fortalecer a proteção solar, tá, que vai ser realmente antioxidante, a gente vai ter mais durante o dia. Então, eu, Joyce, iria durante o dia. Pegado? Se eu for usar uma vez só a vitamina C, eu estou sempre com ela de dia, menina. Inclusive, quando você usa mais a vitamina C durante a noite, é quando você está buscando mais o poder de clareamento dela, de uniformização do tom da pele no geral, beleza? Porque, né, à noite a gente não tem a radiação ali pegando na gente, né, ajudando a produzir radicais livres, então a gente estaria mais pensando nesse lado de clareamento. Beleza, vamos para a outra, né, mas a gente já está aqui. E a última, protetor solar, antes ou depois da linha de melano-sissi, da vitamina C. Galera, oba, 2021, a galera se confunde. Gente, protetor solar é sempre a última etapa. Última, porque o protetor solar, ele vai formar uma barreira na sua pele, então tudo o que você passar por cima, já não vai mais ser absorvido, porque você formou uma barreira, entendeu? Então não adianta você passar um produto de tratamento por cima do protetor, porque você passou por cima do plástico. Vamos pensar assim, a gente quer pensar assim para facilitar, entendeu? Para a galera entender. Então, use todos os seus produtos de tratamento, e por último, o protetor solar. Beleza? Gente, acho que foi, hein, Morzi? Essas são as principais dúvidas que a galera sempre manda. E, gente, espero ter ajudado vocês. É um videozinho rápido, tá? Espero que eu tenha solucionado. Qualquer coisa sobrou alguma, você pode me perguntar lá no Instagram, ou aqui no YouTube, que estamos aí. Super beijo, Brasil. Compartilhe este vídeo com sua prima, sua tia, seu tio, que estão em dúvida sobre alguma coisa aí de Radalabo, de Melandro Sissi, que querem aprender mais. Até a próxima! Fui! Fui!